Salve família, fala fiel, aqui é o Vinícius Lúcio, esse é o canal Jornalismo Corintiano com tema chato de se falar, com tema que eu não gosto, que é violência, violência policial aqui é um canal esportivo, não é um canal que é do gênero policial porém, serei obrigado a mostrar pra vocês uma matéria que surgiu hoje pela manhã depois de um vídeo viralizar na Globo News passou também no jornal Hoje, na Rede Globo, em outros veículos de comunicação e é isso, né? Antes, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho ajude o canal Jornalismo Corintiano a crescer, porque o canal Jornalismo Corintiano crescendo você vai tendo aqui comigo, Vinícius Lúcio, mais informações, mais notícias do Corinthians e notícias ruins também, como essa aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora Como eu disse, é uma matéria da Globo News, na verdade é uma nota comentada da Globo News e no final aqui eu faço um desabafo com vocês E aqui em São Paulo, torcedores corintianos foram agredidos por policiais militares ontem à noite na entrada da Arena Corinthians O motivo teria sido uma discussão depois que o ingresso de um dos torcedores estragou durante a revista policial Nas imagens, é possível ver um policial militar apertando o pescoço do torcedor com a mão Repare que o joelho do PM ficou apoiado no peito do rapaz Não é possível saber o momento exato em que o torcedor desmaiou Mas já inconsciente, o rapaz foi puxado pelo policial militar que ainda torceu o braço dele Aos poucos, o torcedor retomou a consciência Já em pé, dois policiais conversaram com ele E o mesmo PM que fez as agressões ainda apertou mais uma vez o pescoço do rapaz Começo com aquela frase-música do Titãs Polícia para quem? Polícia para quem precisa de polícia? Primeiro, o torcedor não é bandido Torcedor não é vagabundo Torcedor é consumidor Você já imaginou chegar num shopping, pegar o ingresso de cinema e ser agredido na fila? Você já pensou chegar no teatro e ser agredido? Claro que estádio de futebol não é shopping, não é teatro, não é cinema Existe uma relação de amor e paixão Mas também não é lugar de PM PM é do portão do estádio para fora O batalhão de choque não deveria ser uma polícia de estádio Uma polícia para lidar com o público O caso aí é um caso crasso, comum no dia a dia do torcedor de futebol principalmente no estado de São Paulo O choque é despreparado O choque o nome já diz É para o confronto, para a briga Quando no estádio deveriam ser pessoas comuns Com trabalhos honestos e não desonestos Porque no caso do vídeo que vimos Esses policiais tentaram contra a vida Foi uma tentativa de homicídio Se vão tipificar isso como tentativa de homicídio ou não é outro problema A partir do momento que uma pessoa desmaia Sufocada com a mão no pescoço Ela pode morrer assim como já aconteceu em casos que vimos famosos Inclusive lá nos Estados Unidos Não dá para admitir que a PM que é paga pelos clubes Vá e agrida os torcedores Aliás, espero uma nota oficial E uma atitude oficial do Corinthians Com relação a este caso e outros Vou abreviar e vou contar a última história que aconteceu no domingo Corinthians e Palmeiras, futebol feminino Nosso amigo e colaborador Alex Chinart Quase foi agredido por dois policiais pós o jogo O Alex hoje, além de ser comentarista e repórter e apresentador da Rádio Coringão Ele também é um colaborador nosso aqui do canal Jornalismo Corintiano Ele havia feito alguns vídeos Havia feito algumas imagens E estava editando um vídeo para soltar nas redes sociais da Rádio Coringão Falando da vitória do Corinthians por 3 a 0 Estava sentado enquanto as pessoas saiam do estádio Então aqueles rapazes que ficam de colete laranja Os turtes, que são chamados no termo inglês Ele falou Rapaz, por gentileza, você pode sair? O Alex falou Só estou terminando aqui um texto e já saio Quando essa pessoa se afasta Dois policiais chegam intimidando ele Dizendo que ele era folgado e precisava sair dali Inclusive com menções de agressão a ele Então o Alex respirou e falou Calma amigo, você está nervoso? O Corinthians ganhou 3 a 0, não precisa de violência E aí o policial foi para cima dele Mas não fez nada Que fique claro Só mesmo o intimidou O Alex então, para não haver um conflito Ele levantou e falou Não, pode deixar que eu vou embora E foi subindo Quando o pessoal do Corinthians Que já o conhece Óbvio, é o Alex da Rádio Coringão É o Alex do canal Jornalismo Corintiano É o Alex Que é do Pavilhão 9 Um cara que sempre esteve nos estádios Um cara que sempre Sempre esteve acompanhando o Corinthians Inclusive trabalhou na Record TV Inclusive trabalhou na Record News É um cara que as pessoas conhecem e admiram Aí uma pessoa que eu não vou dizer o nome Para não comprometê-la Do próprio Corinthians Veio, abraçou e falou Alex, está tudo bem com você? O que aconteceu? E aí os policiais baixaram a bola E pediram desculpas Ó, me desculpa lá, o meu amigo Ou seja, preparo zero Da polícia militar do estado de São Paulo Preparo zero Lugar de polícia na rua Procurando bandido Caçando bandido Prendendo bandido Porque torcedor não é bandido Ah, tem violência no estádio Violência tem em qualquer lugar E violência Violência, rapaziada Não se reduz com violência Violência não se reduz com violência Não se faz paz com guerra E é isso Um abraço Vai Corinthians E Deus nos proteja Aqui tem um plano de louco Loco forte do Corinthians Dizendo Dizendo